Música Oh, que pinha tão corada, que menina tão linda que é uma garrafa criada Música Música Há muito que ouvi dizer, há muito que ouvi dizer, tenho isto como lição Oh, manhã, manhã, tenho isto como lição, um ledro que rouba o outro seis anos de verdade Música Música Oh, manhã, manhã, se o cantar desse dinheiro, se o cantar desse dinheiro, meio mundo era rico Oh, manhã, manhã, no meio mundo era rico, mas o cantar não dá nada, pobre sou e pobre ficou Música 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 Música